Música Fala aí gurisados, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos aí ao canal de vídeos aqui da oficina Diego Velocímetros em Canoas, Rio Grande do Sul Canoas hoje, né, dia 14 Que está aí com um vento terrível Parece ter um ciclone na região aí, algo por aí E olha, difícil até de dormir Mas o que a gente tem pra hoje? Ali atrás de mim, nós temos um Ford Fiesta Equipado com um motor ROCAM 1.5 de 8 válvulas Fechando aí 64 mil quilômetros rodados, tá? Fabricação desse carro aqui 2010, modelo 2011 O dono trouxe aí pra fazer uma revisão, na verdade A única coisa fora do normal em si que ele percebe É um barulho no motor, principalmente quando ele está frio Como esse carro chegou ontem aqui na oficina Eu deixei ele um tempo parado Ele não precisa nem estar frio na verdade Só questão de arrefecer um pouco E ele liga e dá um certo chiado E na sequência para Tudo dá a entender que seja ali nas correias Aliás, na correia, só uma, né? Tudo dá a entender que seja por ali A própria correia em si ou alguma polia Talvez até uma bomba d'água Mas a coisa está por ali Então a gente vai testar os fluidos Velas e cabos, tá? Vamos fazer aquela geralzinha bacana aí Depois, na sequência, nós temos aquele Clio Esse Clio ali, se eu não me engano, também é um 2010 Vou confirmar o ano certinho Não sei o AKM dele ainda Mas ele é de um cliente já fiel aí da casa Motor D4D 1.0 de 16 válvulas Também vai trocar óleo e filtros Assim como o Fies aqui, possivelmente E vai trabalhar o sistema de arrefecimento Na sequência aí, vocês vão dar Uma olhadinha Em algumas cenas que a gente fez aqui do golzinho ainda Onde nós limpamos o arrefecimento dele Falta agora completar o nível do reservatório E ele está se encaminhando, né? Aos pouquinhos aí Ele vai Botando a casa em ordem Tranquilo? Bom, na sequência As cenas do gol E a gente volta aqui então Para o Fiesta e para o Clio Bom, senhores Esse aqui são cenas à parte Que a gente vai Jogar aí dentro de um próximo Oficina Mecânica Nós já estamos trabalhando O sistema de arrefecimento do nosso gol aqui A gente está com um problema De que a gente não consegue acessar A injeção eletrônica do carro via scanner Provavelmente remover o O code da chave, né? Na central, alguma coisa assim E acabou danificando Então eu teria que tirar a central E mandá-la para um conserto Ou até mesmo trocar ela Se fosse esse o caso Então a gente vai monitorando a temperatura dele Via painel Tá? Pelo instrumento Ou aqui, ó Por um termômetrozinho laser, ó Ele já recebeu um primeiro enxaguezinho Aqui nós temos Nessa mangueira aqui, ó 37 graus Na inferior E na superior Na casa aí de 60 volts Tá? De 60 Graus Eita, fugiu a palavra Então a gente vai monitorando aí Até que haja a abertura da válvula termostática Direitinho Para ir fazendo a limpeza Depois entra com reservatório novo Aditivo E fica tudo em ordem Na sequência também Quando ele disparar o eletroventilador Com a pistola estroboscópica Nós vamos aferir, então O ponto De ignição do distribuidor Tá? Lá embaixo, ó Na caixa, lá naquele buraquinho Que a gente marcou Tem a referência Só que para isso A gente tem que remover o shorting plug Que é aquele cara ali no cantinho E o top mesmo Seria esse procedimento Ser feito via Scanner Tá? Ser monitorado via scanner E daí ele dá uns procedimentos em si Controle de temperatura Controle de rotação Fica padrão Mas infelizmente Até o momento A gente ainda não conseguiu Já identificamos Que de fato o problema Tá na central Precisa ser reparado Tá? Enquanto isso Até a adaptação do corpo Fica mais difícil Aquele procedimento manual Que existe Para esse sistema Não é 100% confiável É um probleminha a mais Aí pra gente Mas vamos lá Na sequência Ele tá com tudo limpinho aqui E já com a agitiva colocada Olha como a marcha lenta Do nosso Gol aí Tá bem mais estável, né? Não tá tão barulhento Tá bem sereno Por quê? Porque depois Da aferição do ponto aqui Do nosso distribuidor Que tava bastante atrasado Ele fica bem mais calmo Bem mais calminho Só dá pra ver O cabinho vibrando aqui mesmo Porque ele tá Flutuando aqui, né? A verdade é essa Mas o motor É bem tranquilo De uma maneira convencional Assim que o motor Atingir a temperatura Operacional De ele ligar e desligar Aqui umas duas vezes O eletroentilador Ó Acabou de ligar A gente remove O short plug E aí então Faz a aferição ali Aos 6 graus O nosso volante Tem as duas marcas Tem o 6 e o 0, tá? Se a gente deixar A pistola estroboscópica Que tem avanço Por exemplo Em 0 A gente vai aferir Em 6 graus Depois pra confirmar Se na pistola A gente posicionar ela Pra 6 graus Ele deve bater em 0, tá? Então tá aí a teoria Pra vocês Daqui a pouquinho Ele desliga O eletroentilador Mais enxágue E na sequência Aditivo novo Olha aí que show Funcionando Reservatório novo Aditivo novo Agora a gente vai monitorar Ele aqui Até ele Misturar todo Esse aditivo aí Tá? Recebeu a capinha traseira Os cabos agora Organizadinho, né? Essa capinha de segurança Aqui em cima Bacana Aos pouquinhos Tá tomando forma De novo A temperatura dele Aqui tá bastante estável, tá? Eu quero ver Se eu consigo mostrar Aqui, cara Eu não sei se pegou Em vídeo Mas o aditivo Já começa a circular Na sequência Aí tá show de bola Bom, senhores Aqui no Fiesta Então voltando Né? Primeiro O que acharam aí Do golzinho, né? Um passo de cada vez Aí ele vai Entrando em forma Novamente Né? Aos pouquinhos Bom No Fiesta Agora aqui então O orçamento Que eu passei Ao dono do carro Já está autorizado Tá? Mas eu vou ilustrar Aqui pra todo mundo Começando aqui Arrefecimento Vamos ver Pelo termo densímetro Olha aí Só tem água Aqui dentro Mais nada Pelo menos Não tá sujo Tá? A gente repara aí Que é uma água Basicamente limpa Então Dano maior Ao menos Não causou O fluido De direção Hidráulica Dele Ao meu ver Ainda não Precisa substituir Tá? Pra mim Ainda tá bem Limpinho Não tem Aquele tipo De pó De grafite Pra ficar mais fácil Entender Ainda Em suspensão Aí no fluido Então Não vejo Real necessidade Tá? Eu esqueci de passar Pro dono agora Que eu me lembrei Esse vazamentinho Aqui Esse suor Aí na tampa De válvulas Muito comum Nos motores Rocan Mas na sequência Eu faço um complemento Pra ele Já tá ok Eu removi Uma vela de ignição E um cabo Tá? Cabo Chega a estar Brilhoso Por dentro Lá ainda Bastante íntegro Flexível Né? E a vela de ignição A princípio Aqui também Tá ok Mas a gente Tira todas as outras Depois Escova as roscas Direitinho Né? Verifica aí A abertura do eletrodo Normalmente é 1.1 Ou 1.3 Vamos ver Se ela diz aqui Ó Essa aqui é 1mm exato De abertura 10 Tá? Então a gente Só verifica direitinho E já pode voltar Com ela também A princípio Tá tudo ok Fluido de freio Não precisa nem falar Respeito Né? O óleo do motor Foi substituído A pouco tempo Pouquíssimo tempo Na verdade Então ainda está Dentro do prazo Mas o dono do carro Não sabe me dizer Se o filtro de ar Se o filtro de combustível O filtro de cabine Se esses Já foram substituídos Tá? Então na dúvida A gente vai verificar Se precisar Já está autorizado Também Já sai trocando Tá? Tem uma etiquetinha Da Ipiranga Do Parabrisas ali Ó Onde mostra aí Que o óleo Foi substituído Bom Ainda Vamos dar uma olhadinha Em injetores A correia aqui Que está fazendo o barulho Vamos dar um talentinho Nessa parte aí Posicionar ele no elevador E a gente começa a brincar com ele Ford Fiesta Aqui então Já teve o fluido de freio Sugado Pela nossa Bomba de vácuo Abastecemos então Com um novo ATE DOT 4 E Já montamos a ferramenta Aqui pra troca do fluido Tá? A ferramenta aqui Da SuperTest Ó Pressurizada em um bar Nós vamos então Subir ele E trocar o fluido de freio Do atuador hidráulico De embreagem Que está aqui Lá por baixo É um acesso mais simples Compartilha do mesmo fluido Trocar aqui A correia Poli V Que já tem aí Um certo desgaste Polias Pra que fique tudo zerinho E também o filtro de combustível Tudo numa pegada Tá? E essa ferramenta Da SuperTest Aqui é muito bacana Porque ela serve aí Também Pra fazer aquela limpeza De injetores forçada Vamos dizer assim No próprio local Como que funciona? Nós Desligaríamos A bomba de combustível Tá? Pra não injetar combustível Oriundo do tanque Aqui pra frente Pegaríamos Essa mangueirinha aqui Da ferramenta Com um adaptador Onde vai conectar A flauta E a ferramenta Em si E ali dentro Pode colocar um tipo De aditivo Específico Pra esse fim Como o Perfect Clean Como o Perfect Clean Por exemplo Capacidade de meio litro E coloca o motor Pra funcionar E a ferramenta Então vai injetar Sob pressão De ar comprimido O produto Direto aos injetores E o motor vai funcionar Queimando só O aditivo Até que vai chegar Uma hora Então ele vai desligar Porque vai acabar O combustível Em si E pronto E regula-se A pressão Como a pressão De funcionamento Do motor E boa Ele faz Esse tipo De limpeza forçada Tá? Pra quem quiser Adquirir esse equipamento Aqui junto A SuperTest É só acessar O site Da SuperTest Aí É SuperTest BR.com.br E lá tem Essa ferramentinha Magnífica Assim como Várias outras Que facilitam Bastante No dia a dia Da oficina Vamos subir ele E vamos trabalhar Prontinho Todas as 4 válvulas De sangria Referente a freio As duas pinças E os dois cilindros De roda Já foram substituídos E agora aqui O atuador hidráulico Da embreagem Então Pra fechar Os 500ml Filtro de combustível Realmente precisava Ser substituído Já tá aqui O novo Tá? Aqui na bancada O velho Que é um genuíno Ford 5S659155A Porém Fornecido pela malha KL420 Pronto Tá resolvido o problema Agora a gente vai partir Então Pra troca da correia Pode ver Olha a epidemia Aí né Pois é Deixa eu dar uma Virada na luz Aqui pra tirar um pouco Do reflexo Olha a bomba d'água Lá em cima Vazando aí Do dreninho Dela mesmo Tá aí Aquela bomba Plástica ainda Isso aqui É um verdadeiro problema O ruído principal Com certeza Tá vindo aí Dela Né Isso aí É reflexo Da falta de aditivo Tá enferrujado Tá Então aí Seria muito prudente Substituir a bomba Bomba d'água do Fiesta Aqui foi removida E olha a folga Que ela tem No eixo aqui Olha ela girando Olha aqui Que terrível Né É fogo Qualidade das bombas Ford aqui Impressionante Bom Nós vamos entrar Com uma bomba nova Tá Ela inclusive Já está aqui Na oficina Onde eu larguei ela Tá aqui Ó Chegaram aí Quase todas as peças Pra nós Já falta apenas O filtro de ar do motor E a bomba nova Aqui é a bomba Da SKF Tá É a VKPC 84419A Vamos fazer um unboxing Dela aqui Ó Aqui vem Procedimentos de instalação Dos produtos SKF Ela vem num pacotinho Aqui ó E vem também Com um tubo de proteção Ela é metálica Né Não é plástica Como essa original Mais moderna ali Ó Vem com uma juntinha Direitinho E O rotorzinho aí Bem Bem firme Beleza Vamos instalar ela Entrar com o torque Recomendado Direitinho Na sequência Entram também Correia gates 6PK 2245 Pra original A 2240 Mas A que a gente consegue Depois é a 2245 Serve também Sem problema nenhum O tensionador Dá conta aí Desses 5 milímetros A mais E a parte de polias São duas Polias iguais Tá Aqui tá as velhas Já aí com vazamentos Né Enfim Originais ainda E entra então Duasina Que vai matar a charata 531-0891-10 Vamos instalar Vamos instalar esses Componentes novos Vamos dar uma olhada Aqui como é que ficou Nosso fluido Ferramenta ligada 0% Contaminação E absurdamente limpo Lá dentro Tá aí Agora a gente pode Fechar ele aqui E o fluido E o fluido de freio Então Já tá Feito Aqui Pressurizamos O sistema De arrefecimento Pra ver se não tem Nenhum tipo de fuga Bomba d'água A princípio Mais nada Pingando no chão Mas a gente vai subir Pra terminar de montar Correios E a gente consegue Analisar Válvula termostática Que é meio comum Vazamento também Por enquanto Nada A gente deixa em teste Bom E como de fato Era pra ser Sem vazamento Na bomba d'água Tá Então tá aí A gente pode Montar as polias A polia da bomba Correia nova Roda E descer o cara Então aí A solo filho Show de bola Correia e polias Então Top Tá E por que a importância De ter aí Doutorier Na tua oficina Esqueceu O diagrama Da correia Pronto Tá aí Grande parceiro Da oficina Há muito tempo Já Uso e recomendo Aí todos os dias Pra vocês Aqui nosso Fiesta Já sem a tampa De válvulas E a gente vê Que não existe Nenhuma Remota Possibilidade De um pequeno Verniz Aí num cantinho Que seja Não tem Tá limpo Então vai entrar Com a junta nova Daqui a pouquinho Já fecha Aí Tá show de bola E os injetores Dele aqui Numa precisão Total 71 71 71 71 71 Não tem necessidade De ir pra ultrassom Porque é uma vazão Basicamente Equilibrada Pra todos os quatro Né Pra um motor 1.6 Então no mais É só trocar Canezinhos de vedação Mesmo Volta ao tubo Distributor E volta lá Pro motor Aqui o detalhe Das velas De ignição Aí já Do Fiesta Limpinhas Tá Mas deparamos Aqui ó Com uma vela Em particular Mais desgastada Tá E depois Observando bem Olha o código Dessa vela aqui LTR7A10 Tá NGK Ford Olha a gafa Que cometeram Essa vela aqui Equipa Os motores Sigma Tá Os motores Sigma Linha Flex A vela correta Pro motor Rocam 1.6 TR6B10 Tá Então Um erro cometido Aí dentro De uma concessionária Acontece Né É possível acontecer Somos humanos Afinal Mas Não pode Né E o pessoal Bota ainda Às vezes Vela de Motores Endura Né A vela derrete O eletrodo Que pra você ter uma ideia Agora então Aplicar as velas Corretas E vai ficar 100% Funcionar O sistema de ignição Nossos injetores Já voltaram Lá pro motor E ambos receberam 4 anenzinhos De vedação Desses mais grossinhos 1220 da DS E os fininhos 1221 Também DS Tá É só o que a gente Utiliza aqui na oficina Kit de reparo DS Porque são os mais top As velas Corretas Então já estão lá A junta Da tampa de válvulas Aqui ó Uma sabó 75022 Junta bacana Junta bacana essa Agora É a hora do Militec Vou colocar ele aqui Devagarinho Pra não fazer lambança Como o óleo O óleo foi recentemente Trocado Já vai entrar aqui A gente deixa escoando A vontade E eu fico ok Limpamos a face Da tampa Aqui com o cabeçote Até pra monitorar Um futuro vazamento Vamos dizer assim Agora é botar Aquela chapinha De proteção Aqui que pega O último parafuso Da tampa E um parafuso De coletor O corpo dele Tá bacana Não tem nada de sujeira Tá em ordem A gente pode montar De volta aqui Então a caixa Do filtro de ar E de fato Colocar ele pra trabalhar Começar a funcionar O nosso motor aí Pra trabalhar O arrefecimento dele Onde vai entrar Um reservatório De expansão novo E aditivo então Agora pra proteger O sistema E a nova bomba Aí é claro Que ele não vai faltar O aditivo Pra combustível Mais top do mercado O cônico Do pica-pau Aqui Tem que estar Sempre presente A maioria dos carros Que saem aqui Da oficina Levam aí Duas doses Iniciais De Kobe Perfect Clean Boa Agora ele já pode Então aí Oficialmente Voltar a funcionar Bom Enquanto que essa Trabalha o sistema De arrefecimento Aqui Nós vamos Monitorando ele Aqui pelo nosso Scanner 3 Da Raven Tá E a temperatura Da água Tá em 54 graus Neste momento Tá quente Acionado lá dentro Vamos lavar tudo Deixar 100% Enquanto isso O Clio aqui Já tá no elevador Tá Esse aqui é um Clio D4D 1.0 De 16 válvulas Fabricado em 2011 Fechando 51 mil Quilômetros Vai trocar O óleo Do motor E os filtros E vai também Trabalhar aqui O sistema De arrefecimento Que o dono Que é quente Com um aditivo Novo Então vamos subir Ele Vamos deixar Drenando o óleo Sacar o filtro Fora Já trocar O filtro De combustível Lá atrás E na sequência A gente baixa ele Aqui Depois quando Liberar o equipamento Já passa pra cá O Clio já teve O óleo Drenado Filtro Substituído E aqui atrás O filtro De combustível Substituído Marika L583 Então agora A gente vai montar O protetorzinho De volta E vamos descer ele Aqui pro peça Ainda se faz necessário Mais um enxave Agora já sai Lindo Mas mais um Já fica ok E aí já entra Com um reservatório Novo Tá aqui E aditivo Então Na proporção Recomendada Eu acabei Esquecendo Na verdade O dono Trouxe pra nós Um bujão magnético Pra colocar no cárter Então a gente tirou Fora de novo Vamos colocar ele Dar o torque Necessário Já fica show de bola Pra próxima troca de óleo A gente já confere Bom Agora o Clio Tá aqui trabalhando O sistema de arrefecimento dele E monitorando a injeção Tá São 44 graus A temperatura da água Já recebeu Um primeiro enxágue Aqui na verdade Não é nem limpeza É troca de aditivo Tá Só tirar o máximo Do aditivo velho Pra entrar com o novo Aí na sequência Entra o filtro Do ar do motor E o de cabine dele Já tá 100% O Fiesta Tá aqui ó Tá quase pronto já Ele tá funcionando também Olha o fluxo De água Da bomba aqui ó Top né Reservatório Novinho Aditivo Sintético da Colby 2 litros 2 litros concentrado Tampinha aqui foi lavada Depois a gente só vai dar Mais um talento ainda No reservatório do fundo De freio ali por fora Pra ficar ok Tá Recebeu o filtro de ar Aqui do motor novo Não brotou mais nenhum tipo de vazamento na tampa É isso aí Tá se encaminhando Olha aí a situação do filtro dele ó Nada muito deplorável Mas já sujo Tá Filtrinho MAM C33666-1 Tá É o mesmo Que tá entrando novo aqui Só a gente fecha ele lá E coloca O corpo de borboleta Ainda tá bacana Tá Não precisa De procedimentos de limpeza E por fim Aqui então O nosso quarto e último filtro Que é o de cabine Aqui do Clio Tá Já sendo substituído Ele vai aqui E ele tem um tipo de tampinha Ó Essa aqui E um parafusinho Tá Ela engata lá Na verdade Tem um parafusinho aqui O Clio mais antigo Não tem essa tampinha Tem que fazer um recorte aqui Pra poder colocar um filtro E aí eu sei que o filtro da marca Chup Vem Com uma tampa né Pra poder adaptar Lamentável né Mas Tem recurso Então agora a gente bota o parafusinho de volta Fecha direitinho E boa Bom O Clio aqui já tá Concluindo A troca do aditivo né De mais um enxague aqui Já é necessário Já se faz necessário Pra poder Matar a charada Depois entra com dois litros de aditivo concentrado Fica show Na sequência ele já tá prontinho Então senhores O Clio aqui ó Tá concluído Tá Era uma revisão mais básica Mais simples Recebeu aí então Dois litros de aditivo concentrado sintético Amarelo da Cove Vai manter a originalidade Aí vai ficar tranquilo A gente só tá controlando ele Pra disparar o eletroventilador Então ele já tá pronto aí pra ir pra casa Calma Não explodiu nada aí não tá Apenas pra finalizar o Fiesta aqui A gente tá trocando filtro de cabine É Por incrível que pareça Pra trocar um simples filtro de cabine Que vai lá naquele buraco Lá atrás No centro do vídeo Precisa soltar Todo o console central Toda essa tampa gigante aqui Que eu não sei por que Que não fizeram Uma tampinha simples Como no No Focus Né Pra poder chegar lá Olha a mão de obra Que dá isso daqui Mas tá de boa Vamos entrar com um filtrinho novo aí Matar essa charada Então olha só como é que tá A situação do filtro de cabine do Fiesta né Bem sujo já Fazia tempo aí que não era substituído E ele já tá aqui então Prontinho Ah hoje atrasou um pouco aí Peças né Foi um Alguns contratempos Mas tá aí tudo montado Todos os parafusos Sem exceção Voltaram pro seu respectivo lugar Tudo toque Tudo show de bola Ah deixa eu virar aqui então Eu já vou me despedir de vocês aí Porque é mais uma oficina mecânica Que vai chegando ao fim Tá As gravações foram até tarde hoje Já perdi até noção do tempo de vídeo já gravado Mas é isso Fiesta aqui 100% revisado E o Clio também Etiquetado aí Selo de qualidade Show de bola Cliozinho foi de boa Nada demais Troca de óleo Todos os filtros E uma troca do aditivo Do sistema de arrefecimento O carro é mantido Com a manutenção aí Preventiva Constante Não dá no outro Tranquilo? E aqui também 100% Gostou desse vídeo? Deixa aquele likezinho básico aí pra nós Compartilha no seu Facebook Nas suas redes sociais E também não deixe de se inscrever no nosso canal Se você é novo por aqui Grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau